Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Azeque e estamos aqui para mais uma aula de física pelo Motiva ON. Beleza? Então vamos aqui hoje na aula de hoje trabalhar o quê? Trabalhar as principais forças dentro da dinâmica, uma continuidade das aulas que abordam as leis de Newton. Beleza? Então se liga aí que agora é a hora de você aprender com a gente. Vamos lá. Olha lá. Força peso, reação normal e força de atrito e força de tração. Olha lá. Nós temos aí, se você observar bem já nesse tópico, o que nós temos? Nós temos aí algumas das principais aplicações para a grandeza que Newton define como sendo força. Força que Newton entende como sendo algo capaz de acelerar os corpos, frear os corpos ou ainda deformá-los. Essas são as três capacidades da grandeza física denominada força. Então dá uma olhada lá. Vamos embora para o primeiro slide. Não esqueça de nos seguir aí nas redes sociais, no Facebook Alex Azeque. Tendo alguma dúvida aí que você queira esclarecer da melhor forma, no e-mail alexanderlandezazique.com. Beleza? Bora aí para o primeiro slide. O clássico dos clássicos, a definição da força peso. Força peso, que é a interação de grandes corpos com grandes massas, com corpos menores adjacentes a ele. Você com certeza já deve ter ouvido falar aí no dia a dia. Ah, fulano aumentou de peso, fulano perdeu peso. Na verdade isso não está certo na perspectiva científica. Peso é um tipo de força, como eu falei no início da aula, força, uma das coisas que Newton observa na natureza, um dos comportamentos da natureza, a grandeza física vetorial denominada força. Peso é uma dessas forças, que é essa interação de grandes corpos, como eu coloquei aqui a Terra, atraindo os corpos vertical para baixo, radial para o centro, né? Dá uma olhada lá, repara, qualquer corpo adjacente aqui, vai ser atraído para o centro da Terra. Então, sendo uma força, o que eu estou fazendo aqui? Sendo força, tem que ser observado como Newton. Newton, né? Força tem que ser medida, força peso no caso, né? Tem que ser observado em Newton. Você não pode falar de peso, força peso ou peso, sendo em quilograma. Isso é um erro cognitivo que ocorre à torta e à direita. Até na mídia você vê aí nos mercados, na sua vida, no seu cotidiano, as pessoas falam, fulano pesa 50 quilos, ou pesando duas toneladas, que são 2 mil quilos. Isso está absurdo, por quê? Se peso é uma força, ela tem que ser observada em newtons. Então, olha lá, essa interação, denominada por interação gravitacional, né? Se você observar aqui nesse próximo slide, o peso de um corpo é definido pela massa vezes a gravidade. Então, note aqui, ó, essa massa, ela sim é observada em quilograma, essa gravidade é o que, né, realmente ocorre com o corpo aqui, chamada de aceleração gravitacional. Na maioria dos exercícios, ela vai aparecer como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você prestar atenção, massa é uma coisa. Massa é um aglomerado de moléculas que define um corpo. Quando eu seguro uma caixa, eu comprimo uma caixa, eu bato nela, eu pressiono a caixa, eu estou pressionando a massa dessa caixa. Quando eu solto essa caixa e ela cai vertical para baixo, o que é que está ocorrendo com ela? Ela está em queda livre, quando ela está sujeita somente ao próprio peso. Então, peso é um tipo de força. Massa é uma característica da matéria que é observada em quilograma. Então, se você observar, esse cara é em quilograma, e esse cara aqui tem que ser visto em newton. Beleza? Por que as pessoas passaram a confundir isso? Elas passaram a confundir pela seguinte coisa, o uso da balança. A balança é um instrumento que, quando pressionado, percebe a ação de uma força. Percebendo a ação de uma força, que no caso dos objetos deixados sobre ela, é a ação da força peso, ela indica valores de massa. E as pessoas passaram a achar que peso de objetos era visto em quilograma. E esse erro se perpetuou durante centenas de anos. E as pessoas têm que romper com essa ideia aí de que peso é visto em quilograma. Peso é um tipo de força. Sendo força, tem que ser medida em newton. Beleza? Facinho? Não erra mais, hein? Tranquilo? Então, vamos voltar lá para o slide. Olha aqui, uma observação que a gente deixou aqui. Se um corpo for observado em queda livre... Vou voltar aqui. Força resultante é massa vezes aceleração. Beleza? Se a única aceleração que atuar no corpo for a aceleração da gravidade, que alguns exercícios vão trazer como 10, alguns exercícios podem ser mais chatinhos e cobrar como sendo 9.8, certo? O que acontece? A gente tem que essa massa, o produto dessa massa, vezes a gravidade, desencadeia o que eu chamo de peso ou força peso. Então, se você observar direitinho, entendeu isso que a gente falou, a fórmula do peso, na verdade, é uma aplicação para a segunda lei de newton, que é força resultante, massa, vezes aceleração. Beleza? Não é uma outra fórmula. É só um jeito diferente de observar a segunda lei de newton. Tranquilo? Beleza? Toma só cuidado com esses números aqui. Tem exercício que você está liberado para usar 10, tem exercício que você vai usar esse G como sendo 9.8. Outra força que é interessantíssima dentro da natureza é a força normal ou força de sustentação. O que isso quer dizer? Quando você coloca um objeto sobre uma mesa e essa mesa suporta esse objeto, você há de concordar comigo que o objeto comprimido, o objeto comprimindo essa superfície, vai fazer o quê? Vai tensionar, vai tracionar essa superfície tentando partir. Quando você tem a mesa e coloca um objeto, esse objeto tenta passar por ela, comprimindo a mesa. Esse ato de compressão contra a mesa faz o quê? Faz com que a mesa reaja a essa força de aplicação sobre ela, sustentando, suportando o corpo. Essa força de sustentação fica definida como sendo força normal. ela ocorre tanto na horizontal, quando na maioria das vezes, quando o corpo é deixado sobre a superfície, a normal fica sendo peso, quanto na vertical. Se você comprime, se você se apoia sobre uma parede, o que acontece? Se você pressiona essa parede, você aplica uma força. A parede não vai se fraturar por causa de um empurrão meu ou seu. O que vai acontecer? Ela vai te sustentar, mesmo estando as forças trocadas na horizontal. Essa sustentação que a parede dá também é definida como normal. Então, todo tipo de sustentação que ocorrer na física, a gente determina ou define como sustentação pela normal ou sustentação normal. Beleza? Dá uma olhada lá que legal. É a reação exercida por uma superfície às forças que atuam sobre ela na forma que N forma um ângulo reto com a superfície. Aqui, de novo, o que eu coloquei. O bloco é puxado pela terra, pela ação do peso. Nesse caminho, o bloco pressiona a mesa, a terra puxa, a mesa está impedindo a queda do bloco, certo? Então, olha o que acontece. Esse bloco vai receber essa sustentação aqui que a gente define como N ou normal. Tranquilo, né? Muito legal e muito útil. Aí tem aluno que fala assim, ah, professor, então a normal é sempre o peso. Na maioria das vezes, pode ser vista como peso, quando o objeto é abandonado para ser sustentado ali por uma superfície horizontal. Mas nem sempre vai ser somente o peso. Existe uma grande parcela de situações onde a normal pode ser calculada como sendo o peso. Beleza? Bora para o próximo slide? Força de atrito. Olha só que legal. Também muito importante essa força de atrito. Força de oposição ao deslizamento ou movimento exercida por uma superfície sobre um corpo que sobre ela se encontra. Então, dá uma observada aqui comigo. Toda superfície que você julga lisa, na verdade, se você observar essa superfície microscopicamente, você vai ver que ela é toda acidentada. Se você amplia aí 20, 30 mil vezes, você vai notar o seguinte. que aqui, se você expandir, o bloco que de longe é liso e o plano, o que vai ocorrer aqui? Esse bloco, ele é todo assim. E o plano também, ele é todo assim, na parte de baixo. Então, o bloco contra o plano, olha o que vai ocorrer. E eu for tentar mover isso daqui, eu vou ter pontos de solda formados aqui. Observa aqui comigo. Aqui, 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 talvez uma aqui assim. Então, o que acontece? Quando você tem duas superfícies, que tem rugosidades e reentranças, mesmo que não estejam visíveis a olho nu, você vai notar o seguinte, que ele é colocado sobre a superfície e essas rugosidades e reentranças, elas se encaixam. E aí, quando você tenta mover o corpo, o que acontece? Tem uma troca desses pontos de solda. É aí que está a natureza da força de atrito. Se você observar no dia a dia, a força de atrito está amplamente aplicada ao seu cotidiano. Todo dia, a gente empurra alguma coisa, mesmo que tenha rodinha, que aí tem atrito de rolamento. Mas, enfim, o atrito, ele está constantemente ligado ao nosso cotidiano, nas superfícies sólidas. Para caminhar, você precisa do atrito. Quando falta atrito entre o seu pé e uma superfície, você pode até ter um acidente, um deslizamento, machucar, cair de uma escada. Então, o que ocorre aqui? Você tem uma situação onde você tem a força de atrito se opondo ao deslocamento. O corpo se desloca para a direita, a força de atrito cabe a ela ficar para a esquerda. Mas, professor, como que eu calculo essa força de atrito? Com a mão, né? Olha lá, a força de atrito vai ser calculada como? Através de mi vezes a normal. Ué, professor, eu só acabo de falar que essa normal é aquela força de sustentação perfeitamente. Essa sustentação, né, que a superfície dá para esse bloco é o que eu defino como sendo normal. meu desenho ficou meio peba aqui, ó, mas é sempre perpendicular, né? A normal é sempre perpendicular à superfície aqui que está sustentando o corpo. Então, essa normal, né, vezes o mi que eu chamo de coeficiente de atrito, né, vou abreviar aqui, coeficiente de atrito, certo? Vai definir a minha força de atrito. Nesse slide eu estou abordando a força de atrito estático, que é o primeiro tipo de força de atrito, né? Quando a superfície está deixada, repousada sobre a outra, essas rugosidades e reentrâncias, elas acabam se encaixando, certo? Então, você tenta mover o corpo e tem essa... Você vê que o negócio não anda. Por quê? Porque está presente ali a força de atrito estático. Tranquilo? Foi isso que eu coloquei aqui nesse slide, se você observar aqui, exercida pela superfície sobre o corpo, quando há tendência ao deslizamento desse corpo sobre a superfície, impedindo o início do deslizamento. Então, ele ainda não está propriamente em movimento. Por isso que a gente colocou força de atrito estático, né? É só pegar o coeficiente de atrito vezes a normal. Professor, o que é esse coeficiente de atrito? É um número experimental, adimensional, que está ligado com a natureza das superfícies envolvidas. se eu tiver lá madeira contra borracha, vai ter um coeficiente de atrito específico. Vidro contra gelo, vai ter outro coeficiente de atrito envolvido. Madeira contra madeira, tem outro coeficiente de atrito. Então, é um valor experimental para ajustar a interação de duas forças. se você observar aí, a força de atrito e a força normal. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá para o próximo slide. A força de atrito estática, como eu havia antecipado para você, é a força de atrito estática máxima, quando o corpo ainda está antes de deslizar. Quando ele passa a se movimentar, ele não tem mais força de atrito estático. Ele vai ter o que eu vou falar daqui a pouquinho como força de atrito dinâmico. Olha lá. força de atrito estático é mi vezes a normal, como eu havia dito para você. Coeficiente de atrito estático é adimensional e aqui a sua amiga força normal. Uma curiosidade que é interessante. Esse coeficiente de atrito, ele é sempre menor do que 1. Você sempre vai ver nos exercícios que ele é 0.1, 0.6, 0.8, mas ele é sempre abaixo de 1. Certo? Legal, né? O que eu posso garantir com isso? Posso garantir que a força de atrito estático sempre é inferior ao valor da normal. Se você olhar aqui a fórmula direitinho, se esse número aqui ele é sempre maior do que 0 e menor do que 1, eu tenho o que? Eu tenho que essa normal sempre vai ser maior. A normal é sempre maior que a força de atrito estático. Por que? Ele sendo 0.5, se ele for, é a metade da normal. Se ele for 0.1, é 10% da normal. Então a força normal sempre vai ser maior do que a força de atrito. Legal isso, né? Bora lá para o próximo slide? Olha lá. Forja de atrito cinético ou dinâmico, né? Alguns livros trazem como força de atrito dinâmico. Beleza? É a mesma coisa. O que eu estou lidando aqui? É um raciocínio análogo da força de atrito estático, né? Só que na força de atrito estático o corpo ainda não tinha começado a deslizar. Na força de atrito dinâmico o corpo já está em movimento e já está trocando aí as soldas, né? Já está num processo já está embalado aí trocando os pontos de solda para todos os lados. O processo de cálculo é o mesmo. O que vai mudar? O coeficiente de atrito. Olha lá que legal. Forja de atrito cinético, né? Exercido pela superfície sobre o corpo quando esse corpo quando esse desliza sobre ela. Olha lá. Já está em processo de deslizamento, né? E ele de novo tem sentido contrário ao deslizamento do corpo. Então olha lá. O corpo desliza para a direita a força de atrito cinético fica oposta a isso daí, né? Como que calcula isso aí? Com a mão, né? Olha lá. A força de atrito cinético dinâmico é dada pelo coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Aí o cara fala assim Pô professor, mas é a mesma fórmula? É a mesma fórmula. O que vai mudar? O coeficiente. Porque quando as superfícies estão uma repousada sobre a outra ela tem um comportamento. No momento em que eu mando o bagulho deslizar vai meu filho desliza no nome de Jesus o que acontece? Ele vai trocando essas soldas e esse coeficiente muda. Ironicamente o que a gente percebe? Para duas superfícies iguais o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. O que isso quer dizer? Ora, se o coeficiente estático é maior do que o dinâmico a força de atrito entre as superfícies quando estão paradas é sempre maior do que quando elas estão em movimento. Ô professor você está querendo dizer então que difícil mesmo embalar e tirar ele da situação de repouso? Perfeito. É isso. Realmente quando você está empurrando o guarda-roupa você tem aquele momento que ele sai um pouquinho do lugar você fala vai empurra 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 de que o difícil mesmo é fazer dar o primeiro o primeiro momento dele romper essas soldas de quando ele estava em repouso a gente intuitivamente acha que isso é verdade e está certo realmente o mais difícil é fazer ele se movimentar uma vez que ele começou é só continuar empurrando que a força de atrito envolvida ali vai ser menor legal, né? É uma situação onde o nosso cotidiano ajuda a gente a entender a ciência tranquilo? Aí aqui de novo o coeficiente de atrito cinético adimensional Bora lá para a próxima força de tração bem legal também aparece em muitos exercícios é a força aplicada ou transferida através de cabos fios, cordas você provavelmente já deve ter visto isso o carro parou de funcionar aí o cara vai lá amarra uma corda pega um outro carro que está funcionando vou tracionar um cabo vou puxar uma corda um fio de modo que esse carro que está com defeito seja levado até o mecânico já deve ter visto isso eu já vi então o que acontece cabo de guerra também um time pega de um lado um time pega do outro puxa a corda puxa, puxa quando você tem um corpo recebendo uma força através de um de um duto de um duto de um fio de uma corda de um cabo você tem aí uma atração envolvida então é bem tranquilo de se calcular se o corpo está suspenso sujeito a ação de um fio a atração aqui vai ser igual ao peso você veja aqui a atração sustenta ele puxando para cima o peso vertical para baixo o que é que você tem aqui você tem uma situação onde essa atração anula o peso eu até coloquei isso daqui se ele está em repouso presta atenção se ele está em repouso força resultante é zero o que é que eu estou fazendo aqui que a atração para cima tem que ser igual ao peso tranquilo? se a força resultante é zero quer dizer que o somatório das forças que atuam no corpo é zero então tudo que está puxando o bloco para baixo tem que ser anulado por uma força que puxe para cima sossegado né não é difícil então olha lá bora para o próximo slide aí ó exemplos bora fazer os exercícios aí para aprimorar o seu jutsu Naruto calcule o peso de um objeto que tem 50 quilos na superfície terrestre onde a gravidade vale 9.8 corta para mim aqui presta atenção lembra que eu te falei que peso não é massa massa não é peso massa um conceito que define o corpo se o corpo existe eu consigo pegar ele tem uma substancialidade ele é sólido né eu consigo tatear ele o que define isso é a massa dele quando eu solto esse objeto ele cai é o peso então são duas coisas diferentes a pessoa que não tem isso claro a pessoa já buga aí já fala ué mas qual que é o peso de um bloco de 50 quilos mas é porque ela não tem claros conceitos envolvidos certo você que já está aqui com a gente no Motiva né sempre muito bem-vindo aqui nas nossas aulas você tem que se lembrar que peso não é massa massa não é peso então através da massa eu tenho que calcular o peso e foi isso que eu fiz aqui no próximo slide ó quem tem né a memória aqui vai lembrar que peso é massa vezes gravidade a massa do objeto é 50 e a gravidade nessa situação particular do exercício chatinho aqui ó fez o que deixou a gente usar 9.8 pra chegar no peso é facinho é só pegar a massa multiplicar pela gravidade cal você vai achar o valor do peso correspondente aí uma coisa que é interessante a gente observar nesse exercício é a matemática às vezes a pessoa ah eu tenho dificuldade com vírgula e tudo então vamos assistir as nossas aulas de matemática não podemos errar exercícios de física por uma incompetência matemática uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa então dá uma olhada lá a massa do bagulho é 50 a gravidade é 9.8 nesse produtinho você tem aí que o peso é de 490 newtons aí tem aluno que pergunta pra gente se professor mas então como que eu me refiro vamos supor eu né que sou uma flor de pessoa tenho 100 quilos minha massa é 100 quilos qual seria o meu peso ora num local onde a gravidade pode ser assumida 10 se eu tenho 100 quilos o meu peso é de 1000 newtons é 10 vezes mais certo só que isso vai levar muito tempo das pessoas aprenderem isso né poxa uma menina aí que tá com 50 quilos vai falar assim qual que é o seu peso 500 newtons a pessoa fala nunca que eu vou aumentar o meu peso 10 vezes pra fazer o certo não engordei não, não, não é uma mudança de paradigma as pessoas tem que mudar o vocabulário mudar o jeito de se referir as embalagens dos mercados tem que ser revistas enfim isso vai muito tempo ainda beleza bora lá pro próximo exercício eu abordo aí ó exercício 2 qual o peso de um corpo de massa 30 quilos na superfície de Marte onde a gravidade é igual a 3.724 metros por segundo ao quadrado então observa aí um outro exercício aonde de novo eu peço pra você calcular o peso né mas não aqui na Terra lá em Marte onde a gravidade é bem menor a interação gravitacional do planeta com os corpos é muito menor do que aqui na Terra beleza então o que você vai fazer a mesma conta o mesmo processo o que você vai fazer você vai escrever a fórmula peso é massa vezes gravidade a massa do bagulho vale 30 a gravidade vale o valor que ele propôs aqui ó 3,724 30 vezes 3,724 vai me dar aí o peso de 111,72 note o seguinte uma perspectiva bem interessante se um astronauta sai daqui e vai pra Lua a massa dele é a mesma a aparência física dele é a mesma se ele é gordo vai continuar gordo se ele é magro vai continuar magro certo? mas o peso dele muda porque o peso depende da gravidade então se a gente tivesse aí uma suposta visita a Marte esse astronauta ia conseguir dar saltos muito mais longos ia sentir muito mais facilidade em caminhar na superfície de Marte por quê? porque o que puxa ele pra baixo é o peso e esse peso depende da gravidade se a gravidade diminui automaticamente o peso baixa também então é interessante a gente notar isso que o que define a nossa aparência é a nossa massa mas essa nossa interação com o planeta é dada pelo peso se a gravidade cai o peso cai também diminui de valor legal né? interessante perceber isso bora ver um próximo exercício aí terceiro exercício um bloco de madeira com massa de 10 quilos é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento ó tenta colocá-lo presta atenção sabendo que o coeficiente de atrito estático ou seja está paradinho entre o bloco e a superfície 06 calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação da iminência de movimento dado aí G valendo 10 então olha aí o exercício está pintando uma situação onde o bloco está parado né? e ele quer saber a força de atrito a força que tem que ser aplicada né? para deixar ele naquele mais um totózinho ele anda certo? é essa a pergunta do exercício bora lá ver o que eu fiz? dados recolhidos do exercício massa 10 coeficiente de atrito estático 06 gravidade 10 metros por segundo ao quadrado isso aqui nada mais é do que leitura e interpretação de texto eu tirei isso daqui do enunciado e colhi que ele está estático que ele está parado o bloco entrará na iminência de movimento quando a força F for igual a força de atrito estático ou seja né? quando ele está aqui ó quando eu estiver na iminência de vencer essa força de atrito estático eu vou estar aplicando né? essa força F então eu preciso aí ó que essa força F se iguale a essa força de atrito estático e como que calcula a força de atrito estático? normal mi vezes a normal ou normal vezes mi como é que calcula a normal? normal nessa situação aqui ó vai ser calculado como sendo massa vezes gravidade certo? porque o bloco está aqui ó o que que ocorre? né? a normal está para cima o peso vai para baixo então normal é a massa do bagulho que vale 10 a gravidade que vale 10 também a normal nessa situação 100 newtons tranquilo? lembrando que isso aqui é de força né? é newton assim né? a força normal e o valor seria 100 newtons beleza? então olha lá ficaria 10 vezes 10 que dá 100 foi o que eu fiz aqui nesse cantinho e o coeficiente de atrito o exercício informa que é 0.6 então quando eu fizer esse produto 10 vezes 10 100 100 vezes 0.6 60 quer dizer quando eu aplicar nesse corpo 60 newtons ele vai estar naquele mais meio newton ele já entra em movimento beleza? não é difícil né? você deixa ele na iminência né? faltando um um totózinho para ele se mover tranquilo? não é difícil? é só a gente prestar atenção e acompanhar as nossas aulas aqui bora ver um próximo exercício aí para aprimorar o seu jutsu? então vamos lá pessoal mais um exercício aqui o exercício número 4 abordando aí um bloco com massa de 3 quilos que está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa então aqui eu tenho um bloco e tenho uma mesa sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa é 0.4 calcule a força de atrito entre os dois entre o bloco e a mesa se você observar aí é um exercício de vera simples porque eu vou ler vou tirar os dados né? e vou tentar ver aí como é que eu vou calcular a força de atrito estático envolvida nesse exercício mas não vai ter muito problema porque a gente acabou de fazer um que envolvia força de atrito estático né? então o dinâmico vai ser o mesmo processo só muda o coeficiente de atrito bora lá? primeira coisa retirada dos dados a massa do bloco vale 3 o coeficiente de atrito vale 0.4 e a gravidade vale 10 força de atrito estático ou dinâmico né? vai ser dado igualmente como um coeficiente vezes a normal se for coeficiente de atrito estático vai ser força de atrito estático se for coeficiente de atrito dinâmico ou cinético vezes a normal vai desencadear a força de atrito cinético é a mesma coisa a mesma fórmula o exercício pede para que você observe né? o cálculo da força de atrito entre os dois sendo que ele menciona que o bagulho está em movimento então eu vou optar por essa fórmula aqui ó coeficiente de atrito vezes normal é a força de atrito cinético mas para poder fazer isso primeiro eu tenho que calcular a normal né? a normal que é massa vezes gravidade então o que a gente vai fazer? vamos substituir aqui no lugar da normal ó dá uma olhadinha aqui ó ele não é massa vezes gravidade? então vamos colocar aqui ó no lugar da normal massa vezes gravidade beleza? deixei aqui ó depois normal vezes né? massa vezes gravidade vezes o coeficiente de atrito né? que está anotadinho aqui em cima como sendo 0.4 aí eu só substituo uma vez que eu tirei os dados de modo correto eu simplesmente pego tiro a letrinha coloco o número bem tranquilo não tem erro no lugar da massa eu vou botar 3 no lugar da gravidade eu vou botar 10 porque está anotado aqui em cima e o coeficiente de atrito dinâmico 0.4 que está aqui certo? quando eu multiplicar isso aqui tudo vai ficar como? 30 vezes 0.4 que dá quanto? 12 tranquilo né pessoal? não tem como errar isso daqui é bem sossegado bastou a gente multiplicar 3 grandezas que foram fornecidas no enunciado a massa do objeto a gravidade no local e o coeficiente de atrito né? tranquilo multipliquei esses 3 números calculei a força de atrito cinético envolvida aí no exercício tranquilo? bora fazer um próximo aí pra aprimorar quinto exercício caiu na FATEC o bloco da figura de massa 5 quilos opa já vou anotar aqui move-se com uma velocidade constante de 1 metro por segundo cuidado tá? ele acabou de falar que o bloco se move com velocidade constante num plano horizontal sobre a ação da força F constante e horizontal se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2 e a aceleração da gravidade vale 10 então quanto vale o módulo da força F em newtons? então presta atenção nisso que eu vou falar agora ele menciona que o sistema se move com velocidade constante vamos montar um raciocínio simples aqui se ele tem velocidade constante quanto vale a aceleração? a aceleração vale zero zero? zero professor? é zero se ele tem velocidade constante ele está num movimento retilíneo uniforme não existe aceleração nesse tipo de movimento e isso vai fazer toda a diferença nesse exercício se ele tá com a aceleração nula eu resolvo esse exercício como se o sistema estivesse em repouso força resultante igual a zero certo? você deve se recordar pela primeira lei de newton quando a força resultante é zero se preserva a inércia do corpo se ele tá em repouso ele tende a permanecer em repouso se ele estiver em movimento ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme lembra a primeira lei de newton então posso até provar isso aqui força resultante é máxima vezes a aceleração se essa aceleração é zero a força resultante é zero ou seja toda a força que eu aplico nesse sistema vai ser consumida pela força de atrito cinético ou dinâmico tanto faz beleza? foi isso que eu fiz aqui no próximo slide se você acompanhar comigo retirei os dados e expliquei isso aqui ao aplicar a força F sobre o bloco surge uma força de atrito em sentido contrário conforme a figura para encontrar o módulo de F precisamos fazer a decomposição vetorial das forças que atuam no bloco olha lá que legal força resultante vai ter que ser zero né? ela vai ser como? ela vai ser dada pela oposição de duas forças essa força que empurra o bloco para a direita e essa força de atrito que se opõe ao movimento empurrando o bloco para a esquerda então dá uma olhada lá a combinação dessas duas tem que dar zero então o que eu posso concluir disso daqui? ora se esses dois caras aqui tem que dar zero se esse cara aqui tem que ser zero eu posso concluir que F é igual a fat beleza? a força F é positiva pois está aplicada para a direita a força de atrito é negativa pois está aplicada para a esquerda sendo força resultante massa vezes aceleração e fat sendo mi vezes anormal podemos escrever o que? que a força resultante vai ter que ser zero a força aplicada e desse lado quem nós temos aqui? a força que eu apliquei é F mesmo e aqui eu tenho o fat olha que legal então olha o que ele vai fazer aqui a partir dessa perspectiva aqui bem facinho é só pegar e substituir nessa expressão aqui todos os dados que eu retirei lá denunciado massa velocidade isso aqui não vai ser relevante porque ele fala que é velocidade constante então é como se ele permanecesse em repouso coeficiente de atrito ele fala que é 0.2 e gravidade que vale 10 olha lá o que eu vou fazer eu vou simplesmente substituir nessa expressão as coisas que eu colhi aqui massa 5 aceleração 0 o sistema se move com velocidade constante aqui que dá o Tchernané nesse exercício esse F é isso que você quer isso aqui é a sua dúvida no problema coeficiente de atrito dinâmico 0.2 está aqui 0.2 e a normal a cara fala puxa e a normal bom a normal você vai ter que catar um cantinho e calcular normal nesse caso está fácil a normal é o peso certo se o bloco está dito com 5 quilos a gravidade vale 10 essa normal vai valer 50 bem tranquilo então agora eu substituo olha lá que tranquilo a massa vale 5 a aceleração vale 0 a força que é o que eu quero coeficiente de atrito é 0.2 a normal é 50 0.2 vezes 50 dá 10 5 vezes 0 é 0 passando o 10 para o lado de lá tranquilo você tem aí que a força aplicada para manter esse bloco com essa velocidade constante de 1 metro por segundo é de 10 newtons tranquilo não é difícil aí o cara fala assim bom professor mas a velocidade não entrou na expressão não importa ele está falando de uma velocidade constante somente o valor que ele desce também não ia fazer diferença a informação agregada ali é que se ele tem velocidade constante a aceleração é 0 e é isso que eu vou usar para dizer aí que toda a força que eu aplicar vai ser consumida pela força de atrito e um vai anular o outro e ele vai seguir em movimento retilíneo uniforme beleza bora fazer um próximo exercício aí sem muita crise sexto exercício veja a figura abaixo nela temos um bloco de massa 8 kg suspenso por uma corda no local onde a gravidade vale 10 determina o valor da tração nessa corda baba baba olha lá para baixo você tem o peso no bloco para cima você tem a tração nesse caso o que vai ocorrer aqui a tração vai anular o peso olha lá exatamente o que eu coloquei aqui tração para cima peso para baixo se o sistema está parado você tem aqui que uma aceleração vale 0 igual ao outro na física tanto faz estar em movimento retilíneo uniforme ou estar em repouso fisicamente vai ser a mesma coisa se a tração é igual ao peso o peso vai ser massa vezes gravidade a massa vale 8 que foi o que eu coloquei aqui e a gravidade vale 10 olha só que baba 8 vezes 10 80 tração no fio de 80 newtons coloquei esse exercício aí só para dar uma doçada para fazer uma mandinga porque o interessante é o próximo exercício tá o próximo já é um exercício mais inteligente que precisa que você tenha essa noção que se um corpo está pendurado por um fio toda a tração vertical para cima que ele recebe vai ter que ser igual ao peso do contrário ou o corpo desce se o peso vencer a tração ou se a tração vencer o peso o corpo acaba subindo se os dois empatarem o corpo fica estático né ou ainda em movimento retilíneo uniforme beleza se tiver um empate ele pode ainda estar subindo ou descendo com velocidade constante né se a tração vence o peso você tem um movimento retilíneo uniformemente variado para cima se o peso vence a tração você tem um movimento retilíneo uniformemente variado para baixo tranquilo? acelerado tranquilo? é isso aí bora ver o próximo slide o último dessa nossa bateria fantástica de exercícios suponha que uma pessoa com a massa de 50 kg ó esse Genevaldo aqui ó inclusive está com um look maravilhoso laranja com vermelho e azul adoro né de massa igual a 50 kg e seja suspensa numa corda como na ilustração abaixo a outra extremidade dessa corda está presa a um bloco que tem aí ó 56 kg de massa esse cara tem 56 esse cara tem 50 olha lá repouso na superfície plana supondo que a aceleração da gravidade seja igual a 10 determine o valor da reação normal trocada entre o bloco e a superfície onde ele está apoiado olha que exercício legal ele está te perguntando qual é o valor da sustentação que o piso tem que dar para o bloco sendo que o bloco está sendo tracionado para cima por um fio que passa por uma roldana e tem um genevaldo grudado ali em cima certo? se você entendeu bem o exercício você já viu que esse piso vai receber um alívio né porque se o bloco está sendo solicitado tracionado para cima ele vai levemente ficar propenso a diminuir a aderência a pressão dele se só o peso estivesse atuando ele estaria pressionando a superfície mas como ele está sendo puxado para cima essa normal aí vai dar um valor menor do que o peso se você entendeu bem o sistema do exercício olha lá o que eu fiz no próximo slide primeiramente devemos representar o bloco e o menino no diagrama de corpo livre isso é representar as forças que atuam em cada um né o que você está vendo aqui o bloco o bloco está sendo puxado para cima pela tração está recebendo a normal que o piso dá e o piso está aqui embaixo a minha pergunta no exercício é exatamente o valor dessa normal tranquilo? no menino o menino eu estou vendo que ele só está se puxando para cima só está sujeito a tração vermelhinha para cima e o próprio peso dele para baixo tranquilo? sossegado bora aí para o próximo slide olha o que eu falo o menino tração para cima peso para baixo ele vai conseguir comunicar a corda o que? tração sendo peso ele vai conseguir comunicar a corda o que? massa vezes gravidade vamos fazer esse raciocínio aqui massa vezes gravidade ele vai conseguir tracionar a corda para baixo com 500 newtons por outro lado o bloco vai receber gratuitamente esses 500 newtons o peso do bloco para baixo continua atuando ali vai estar no valor de peso do bloco massa vezes gravidade 56 vezes 10 peso do bloco vai ser de 560 newtons então o que eu tenho aqui? eu tenho essa normal que eu quero conhecer olha que legal esse exercício se eu pegar tração mais normal elas tem que anular o peso do bloco eu pego e simplesmente substituo a tração vale 500 a normal eu não sei certo? e o peso de B vale 560 o que eu vou fazer aqui para terminar o exercício? vou passar esse 500 para o lado de lá com o sinal trocado 560 tira 500 normal vai ser de 60 newtons lembrando que esse N aqui é normal e esse N aqui é a unidade newton exatamente o que eu desempenhei aqui 56 vezes 10 560 menos a tração vai dar aí os 60 newtons que vai ser a resposta que o plano vai ter que dar você vê aí que o plano ficou bem aliviado ele teria que suportar o bloco com 560 já que o Genevaldo amarrou a cordinha e passou na roldana e está puxando o piso vai ter que suportar somente 60 que é o que a corda não conseguiu fornecer legal né? você vê que os exercícios das leis de Newton estão amplamente aplicados aí em situações de concurso público vestibular ENEM então é uma coisa que vale muito a pena você tem uma matéria que vale a pena você dominar são leis de Newton aí é o conteúdo de leis de Newton tranquilo? beleza? assim terminamos essa aula a respeito de questões de dinâmica certo? espero você na nossa próxima aula curta as nossas postagens nas redes sociais mande nos e-mail tá bom? estamos no seu aguardo motiva que a vaga vem um abraço até a próxima aula e aí a próxima aula